Música Olha a folga, é a mordomia que eu vou deixar desse povo Tô tentando deixar preto e branco Eu mereço gente, olha os bracinhos E pra cima, bom dia vlog Bom dia vlog A nova cama da Lilia, o trocador Bom dia, bom dia gente Eu vou deixar a câmera pro Thiago Enquanto eu vou agora na academia E depois quando eu for na autoescola Vamos ver se ele vai gravar alguma coisa né Eu acho ilusório Porque se eu deixo pra ele gravar com o celular Ele fala, ah, fica ruim a qualidade Então eu vou gravar com o meu celular Estou descendo aqui na academia Porque a minha ideia é fazer 20 minutinhos de esteira Antes de ir pra aula Porque hoje vai ser corrido E aí eu não sei se vai dar tempo depois, entendeu? Então eu já tô indo Gente, lágrimas de sangue Estava lotada as esteiras Eu desci muito tarde Opa, quase que eu derrubo vocês Vou colocar meu treininho aqui rapidinho Mesmo tempo que eu ia fazer lá embaixo Vou fazer aqui na queima, vai Terminei Agora é marcha Que eu já tô quase me atrasando Já tô pedindo o meu Carro Gente do céu Hoje eu vou pra estraula Podríssima Mas é isso Vou fazer só um protetor solar antes de sair Bom dia Voltei pra casa Tava dando uma ajeitada aqui correndo Porque vamos sair Ontem a Lili Nem falei pra vocês, né? Ontem a Lili tomou vacina dos dois meses Eu não gravei Porque eu, tipo, eu fiquei sentada o dia inteiro com ela Ela não teve tanta reação quanto eu imaginava O pessoal da Labi veio aplicar aqui a vacina nela Que ia aplicar na semana passada Teve aquela tour Ela não teve tanta reação quanto eu imaginava Tipo, ela não teve febre de madrugada Ela ficou meio febril durante o dia Mas eu fui acompanhando E aí ficou com um pouquinho de dor nas pernas durante o dia Mas de noite ela dormiu super bem Tipo, acordamos plenos Ela, a gente deitou Era meia-noite Mas ela já tava dormindo na sala Ela deu uma acordadinha Que a gente tava assistindo coisa na sala Ela deu uma acordadinha A gente foi pro quarto Ela já dormiu da meia-noite até as seis Acordou só as seis Então foi, tipo, sucessinho, entendeu? O que eu usei? Eu usei o show febre de compressinha gelada, sabe? Então eu deixei na geladeira Depois, assim que ela terminou de aplicar A gente já cortou ele no meio Que ele é grandinho E colocou um em cada perna Em cima depois da aplicação Usamos esse daqui Esse Lick Look Pra enganar um pouquinho a dor Que ajudou bastante Tipo, ele tem essas bolinhas E ela dá uma prensada E aplica no meio Obrigada, Thiago Muito obrigada Tá vendo? Vocês estão ouvindo a voz que ela tá falando comigo? Ela tá brava comigo E eu não fiz nada Por que você demorou tanto pra subir? Porque eu fui comprar o teu negócio Você nem viu que eu cheguei com dois, né? Que eu comprei Olha isso Ela me destruiu Não, ele tá achando que eu tô brava com ele Veio tentar me comprar Sendo que eu já tinha comprado o negócio Você que tá achando Qual o motivo? Não tem Lick Look é a marca, tá gente? Abafa O Thiago trouxe o negócio pra mim Foi bonitinho Mas eu já comprei, gente Eu saí de lá comprando Porque eu falei ontem pra ele Que eu tava com vontade Foi por isso que ele foi comprar Voltando Isso daqui Tipo, ela põe na perninha assim E aí dá uma enganada na dor Porque tem essas bolinhas E tem o negócio de dar Você entendeu, né? E teve mais um negócio Que a própria enfermeira Que veio aqui aplicar Ela usou Que é uma abelhinha Se você pesquisar aí Abelhinha vacina Na internet você vai achar Que é um gelzinho E aí a abelhinha Ela faz um barulho Ela treme E aplica E tipo Põe um gel gelado E aí põe isso Antes de aplicar a vacina E ajuda Então essas foram as três coisas Que a gente usou E eu dei Que a pediatra recomendou Eu dei remédio pra ela O remédio que A sua pediatra aí Recomendar pra febre Pra dor Eu dei remédio pra ela Tipo Uma meia horinha Antes dela tomar a vacina Então eu acho que Tudo isso ajudou bastante Pra ela não sofrer muito Porque eu vi vários vídeos Que bastante bebezinho Ficou bem sofridinho Então ela ficou de boa O tanto que banho Eu dei nela só de noite É isso Esse foi o momento Dica da mamãe Nini A Lili tava dormindo No colo Aí botou ela aqui Ó os olhos Aí abriu os olhos Né, Luluca? Que neném lindo Que neném lindo Muito bonito Ó, o Thiago é contra A minha vida fitness Ele é contra A gente combinou ontem Que a dieta começa na segunda Não, a gente não combinou A menina quer começar a dieta No sábado E eu que tô errada Quem viu meus stories Sabe que não foi isso Que a gente combinou Pra mim foi isso que você combinou Ontem que você combinou Eu tomou uma cocona Eu falei Você vai tomar água? Ah, não A dieta vai começar Você é muito mancada Você não falou Eu sou mancada Boca aberta Gente, essa batatinha Mas não é pra comer É sensacional A quantidade de gordura Que você vai comer Já é o suficiente O seu leite Pausa pra gente apreciar A beleza dos meus filhos Na roupa que tá pra passar Olha isso Gente, toda vez que eu vejo Gato, Sphinx Eles são sempre magros Por que meus Por que meus filhos São tão gordos? Hein, Morph? Por que vocês são tão gordinhos? Por que os outros gatinhos Sphinx são tão magrelos E vocês são tão gordeles? Agora é hora de se arrumar Onde a gente vai hoje? A gente vai passar na casa da minha prima Que é aniversário da minha tia E amanhã Na verdade Aniversário da minha tia é segunda E amanhã serei aniversário do meu avô Que faleceu E aí A gente vai tipo Comemorar hoje Aniversário da minha tia Junto com aniversário do meu avô E vai ser lá na casa da minha prima Vamos dar uma passadinha A gente vai aproveitar Porque é de noite E a gente vai jantar lá em Osasco A gente vai jantar no canto da mara Gente, canto da mata É um restaurante Que foi o primeiro restaurante Que o Thiago foi Pra conhecer meus pais Olha que bonitinho Aí vai ter aniversário Do tio do Thiago E a gente vai jantar lá Nem mostrei pra vocês Mas a gente foi Fazer fotinha de look De trabalho Que eu tinha que fazer Fiz duas fotos Agora eu voltei Coloquei a roupa Nem vou conseguir gravar Tipo, se arruma comigo Que a gente já precisa sair Coloquei essa calça aqui Da Revolve Que ela tem esse corte V aqui Aí já pra aproveitar Esse tipo de corte Coloquei esse crop De dashi Que vem com essa Blusinhazinha Eu só não sei se eu gosto Deixar o cabelo pra trás Vou deixar pra frente mesmo Que me incomoda um pouco Mas Vou com a blusinha Aí tô de tênis Vou só pegar uma bolsa E aí de noite A gente vai no aniversário Do tio do Thiago Eu tô pensando em levar Este crop de blazer aqui Que aí eu só coloco por cima Tiro essa blusa E vai ficar mais arrumadinha Vou preparar as coisas Da Lily pra sair E vou mostrar pra vocês Deixar vocês vendo, né? Já tô com o meu monster Que eu fui buscar Esse daqui é o meu O Thiago tinha comprado o outro Que eu já tô vendo E aí E aí Música Tudo pronto na bolsinha da Lili Como a gente vai ficar um tempinho fora Mais do que a gente costuma ficar Tipo, só pra sair pra jantar Então eu já preparei tudo Vou levar três mamadeiras E aí tem mais o meu peitito Aí a água aqui na térmica Que eu já deixei aquecida A necessaire dela com as coisas de limpeza, higiene Tem trocador portátil Uma roupinha que ela vai colocar pra mais tarde Paninho, tem coeiro aqui dentro também Ó, o Thiago aprendeu, hein, gente Aprendeu a fechar O carrinho Depois de diversas idas ao shopping Com um carrinho gigante Mas agora sim, agora, ó Carrinho ali ter Diminuído Olha aí Ó a praticidade Gente, a mãe saindo correndo E eu esqueci de colocar meu piercing Aliás, acho que eu fui fazer foto Na rua sem meu piercing O seu pierce Meu pierce Ó quem acordou Gente, vocês já viram o amor da Lili por chupeta? É uma coisa, assim, incrível A cara que ela faz E é qualquer chupeta, tá? A gente testou outras Pra quem eu falava que não ia dar chupeta pra ela Aí fui Num dia de desespero Compramos Mas ela não gosta Tá chupetinha, Lili? Agora eu mais uso a chupeta Por causa desse negócio aqui Que eu acho bonitinho Do que por causa da chupeta E a cara dela de brava Chegamos na minha prima A gente chegou já trocando a Lili Não tinha número 2 Só tinha número 1 Saímos da casa da minha prima Chegamos agora no canto da mata A Lili trocou de roupa Depois mostra o lookinho dela O canto da mata Foi o primeiro lugar Que eu vi jantar Com os pais da Nicole É isso Eu contei isso pro vlog mais cedo Contei Se foda então Tiago Que se ferre Pede perdão pro seu seguimores Desculpa Meu, vai ficar muito acumulado, gente A gente vai pegar o carrinho? Acho que... Quem sabe? Ó o lookinho 2 Da Lili de hoje É um conjuntinho Que minha mãe deu da Carters Muito fofinho Ele vem com uma touca Só que a touca não tá cabendo nela ainda Ela ainda tá com uma cabecinha Ó, ela tá com esse outro por baixo E este por cima Eu coloquei Um top croppedzinho Que ele é assim, ó Tem esse detalhe A única coisa que eu não gosto muito É das ombreiras Eu acho que eu vou arrancar Essas ombreiras aqui Não agora Que agora não dá Mas depois eu vou tirar Ó, quem dormiu Só que agora Se eu tirar do colo Eu acho que acorda Chegamos Eu já tirei minha make E tô fazendo tudo com um pacotinho aqui, ó Tá dormindo Eu tô fazendo as coisas com ela Porque eu quero colocar ela pra dormir ali Na hora que a gente deitar, entendeu? Porque se eu colocar ela agora E a gente demorar pra deitar Ela vai acordar Bom dia, beijo Fala bom dia Bom dia Tão aqui batendo um papo Eu já tomei meu café da manhã Que foi mamão É granola E era pra ter um mel Mas o mel acabou Aliás, o papo é higiênico também acabou Tem que comprar pra ver higiênico É isso, entendeu? Bom dia Lili tava aqui Só conversando Espreguiçando O Thiago tava aqui também Porque a gente tava tentando Decidir o que a gente vai fazer hoje Ontem de noite Eu tava animada pra um brunch Mas agora já é 11 horas da manhã A gente acordou tarde Então não vai rolar um brunch, entendeu? Porque vocês viram No outro vlog que a gente foi no brunch A gente acordou, tipo Muito cedo Então a gente já tá atrasado pra um brunch Então estamos pensando numa solução para o almoço Nossa ideia é sair pra almoçar Bater aquela perninha clássica Fugindo de shopping Eu estou fugindo de shopping hoje Porque a gente anda indo muito no shopping Cansei, não quero ir hoje E aí sair pra almoçar num restaurantezinho legal Depois voltar pra casa Série, ficar de boa Quem sabe o Thiago não faz uma jantinha pra gente Vamos ver Eu coloquei ali no sling E ela na hora Ficou muito estressada comigo Aí eu peguei ela no colo Aí ela ficou menos estressada Porque eu acho que ela queria ver as coisas Porque com o sling ela fica virada pra minha cara Ela não quer ver minha cara Ela quer ver o mundo A vida Vamos dar uma ajeitadinha nas coisas Hoje em dia Pra depois arrumar ela Pra depois a gente sair Aí ó A posição que eu tirei ela do peito Exatamente na mesma posição Foi a posição que eu coloquei ela aqui Ó Ela estava assim no meu braço Eu coloquei ela aqui Deu cinco minutos que eu gravei pra vocês E ela acordou Tudo bem Eu vou começar a fazer minha make com ela aqui Ver se ela dorme mais um pouquinho Porque desde de manhã A hora que a gente levantou Ela não parou quieta Então ela precisa cochilar um pouco Pra ela não se estressar tanto Quando a gente sair Já teve até Beis que perguntaram pra mim Lá no Instagram Se quando eu postei Que ela faz essas Essas Cuchiladas Ela tira esses cochilos durante o dia E teve até beis que me perguntou Tipo Ah Não atrapalha o sono da noite Não Quanto mais cochilo ela tira durante o dia Melhor ela dorme durante a noite E menos estressada ela fica Entendeu Então é importantíssimo Respeitar a janela do sono do bebê Eu fui Essas coisas eu fui aprendendo né Que aí alguém fala E a gente O que é isso de janela do sono Vai pesquisar Janela do sono Eu não sei explicar exatamente O que é Tipo cientificamente Mas assim Cada mês do bebê Cada tempo de bebê De criancinha assim Bem pequena Um ano Acho que até dois anos Ele tem o tempo que ele Pode Deve ficar acordado No máximo E você tem que respeitar Essa janela do sono De um cochilo e outro Da hora do bebê dormir Entre outra Durante o dia né Porque de noite A ideia é que ela Durme bastante Pra que ela não se estresse Pra que ela Durma melhor de noite Pra que Melhore tudo Entendeu Então tipo A janela do sono Agora da Lili De dois meses Se eu não me engano É 40 minutos A uma hora Se eu não me engano Não tenho certeza Então assim No máximo Em uma hora Ela tem que estar Dormindo de novo Pra que ela Fique em paz É basicamente isso A tour que rolou Meus queridos São o que Da tarde São quase duas e meia Foi uma tourzinha Entendeu A Lili agora Está se alimentando Antes da gente sair Eu nem me troquei ainda E ó Essas roupas estão aqui Porque eu acabei Assumindo que eu não consigo Lavar e passar roupa Nessa casa Na verdade a Andréia Já passava Mas eu não consigo lavar Tava virando umas montanhas E montanhas de roupa Pra lavar E aí eu fechei com a Andréia Pra ela vir mais uma vez Na semana Tive que assumir pra mim mesma Que lavar roupa Não tava dando Então eu combinei com ela Antes ela vir uma vez Na semana Pra fazer a faxina Mais pesada E pra passar roupa Aí agora eu combinei com ela Que ela vai vir um dia da semana Só o período da manhã Só pra passar roupa Porque vai ficar bastante roupa E vai vir um dia Pra lavar roupa E pra arrumar a casa Entendeu A gente conversou Viu qual seria a melhor forma Então agora ela vai vir duas vezes na semana Mas uma vai ser só pra passar Não vai ser tipo Dois dias de faxina E é isso Porque manter Eu consigo manter É mais a faxina pesadinha Assim Pesadinha Que é tipo Quando tem que pegar Um Uma parede Quando tem que pegar Um chãozinho Um cantinho ali Uma janela Que é a janela Que suja muito Porque é muito alta Acaba fazendo muito pó Juntando muito pó Então cada semana Tem as coisas que ela faz Tipo toda vez que ela vem E cada semana Ela foca em alguma coisa Tipo Ah Nicole Essa semana eu vou pegar Lateral do seu armário Que tá sujo Então eu vou dar um grau Ou tipo Ah essa semana eu vou dar um grau Nos banheiros Que estão precisando Então é isso Ajuda bastante E aí vai facilitar a minha vida Porque lavar roupa Estava sendo Pânico e caos A mudança de planos Da família Gente Hoje tá Tudo conspirando Pra gente não sair A Lili tava bem irritada Tava abrindo o berreiro Aí a gente se atrasou Muito Porque a gente foi Dar banho nos gatos Agora são Três horas da tarde Eu botei a roupa Aí eu não gostei da roupa Eu ia trocar de roupa Aí a gente acabou desistindo Aí o Thiago pensou Vou fazer comida então Só que Estamos com fome Aí ele falou Que vai fazer comida mais tarde Vai fazer tipo um jantar Ainda não decidimos o que Mas vai fazer um ranguinho top E agora a gente pediu comida E eu tava com vontade de comer Taco Aí a gente pediu Taco Bell Só que o Thiago tá fazendo Uma guacamole Porque é guacamole Feita em casa Mais gostosa né Vai ser uma guacamole Sem tomate Nossa É verdade Precisa de tomate Caraca Será que não tem tomate? Tinha esquecido Eu acho que não tem Fazem tomate mesmo Faz uma inspiração de guacamole A gente tinha que fazer o sour cream E você pediu Sabe o sour cream? Sabe o sour cream Ah então A Lili tá bem Bem Estressada Não sei se foi Tipo Se é uma reação da vacina Que tá chegando hoje No domingo Ou se ela só tá num dia Exaltada Entendeu? Mas iremos respeitar a gata Né Lili? Fala Você quer ver série? Thiago desceu pra pegar a comida Olha o áudio que ele me mandou Fala Se eu soubesse A gente tinha descido aqui Tinha comida aqui embaixo Tá tendo aquele Axobas Comida chinesa Tá tendo um monte de coisa aqui Tem até show ao vivo A gente vai ter Joelma Do Calypso aqui mais tarde Barão da pisadinha Não sei se deu pra vocês ouvir Mas tá tendo A gente tinha esquecido Meu Tá tendo coisa no condomínio hoje Tipo uma festa junina Café da tarde Descer no condomínio Então? Vai sim Vamos comer um doce Café da tarde É uma sobremesa Café da tarde Agora é quatro horas da tarde É verdade Guacamole sem tomate Isso é novidade Isso é novidade Aí ó O ranguinho é esse Entendeu? É um pacobelso O cara ficou Thiago falou que o cara Ficou quarenta minutos esperando Saiu o rangu Sacanagem E vamos de EP Da nossa série Tcha Não é meu Eu não sei em quantos Onde a gente tá A gente não tá nesse E essa mamãe Não acelera Olha Gente a gente nem terminou De comer A gente nem terminou De comer Thiago Isso daí Você precisa tratar isso Não precisa tratar Segunda-feira A gente dá dieta Vai Ó Eles pegaram tipo Os locais De festinha Todos os cantos As áreas comuns Do condomínio Pra fazer Bazar Aí tem comida Aí tem a Lili Ó Caldo de mandioca Tapioca Frango Carceca Puta tapioca Gente Ela tá nessa Que descobriu Que tem língua Aí ela fica toda hora Botando a língua Pra fora Voltamos Eu comprei uma tapioca Thiago Comprou um brownie Uma queijadinha Quezadilha Isso Quezadilha Alguma coisa assim E O que que tem pra comer Tem hambúrguer Aí tem uns doces Tipo Típicos Aí tem sopa Aí tem Tapioca Aí tem Esses bolos Brownies Essas coisas É isso Tem hambúrguer Já falei Tem comida Já chinesa Tem espetinho também Yaksoba Tem hot roll A gente podia muito Ter almoçado aqui embaixo Podia A gente moscou Família Moscamos Thiago tá reclamando Porque o negócio dele Não é doce o suficiente Conversa com o raposo Vim pegar as compras Que eu fiz no iFood Aí tive que ir na farmácia Ali comprar Lenço umedecido Pra limpar o popô Da minha filha E comprei Queijo parmesão Que eu vou fazer uma receita Hoje Que eu nunca fiz Inclusive É um negócio Muito diferente Que eu vi no Instagram E aí eu vou tentar fazer Vamos ver se vai ficar bom A receita que eu vou fazer É um macarrão Que chama Rizzone Também chama de Orzo Dependendo de Da onde que é Ele é um macarrão Que parece um arroz E aí é Macarrão Cebola Limão E queijo parmesão Eu tava falando No meu vlog Agora a continuação Do que eu tava contando Veja Esse daqui é o macarrão Tá vendo Ó A receita que eu vou fazer É essa aqui Cebola caramelizada Orzo Corta a cebola Põe azeite Bota a cebola Mexe até ela caramelizar Quando ela estiver bem pretinha Caramelizada Você pega e joga o orzo Que é esse macarrão Que parece um arroz Sal Água 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 Parmesão Manteiga E limão É isso Essa receita que eu vou fazer Cebolas cortadas Quatro cebolas Agora eu vou pegar uma panela alta Vou colocar azeite dentro Deixando o fogo mais baixo possível Pra caramelizar essas cebolas Eu vou deixar um tempão caramelizando A gente não tá com fome ainda Então como eu não tô com pressa Eu vou deixar na temperatura mínima aqui E deixar ela aí caramelizando aos poucos Eu vou usar esse azeite aqui Que é um azeite Que ele é aromatizado com trufas Mas na verdade Ele não é Aqui embaixo tem as trufas Que sobraram do azeite Eu coloquei outro azeite aqui dentro Só pra não perder esse saborzinho aqui Então eu vou pôr uma quantidade Interessante de azeite Tentando fazer a Lili dormir Oito horas da noite Mas ela não tá muito afim não Eu estou aqui ajudando o Thiago Na missão dele Ó, o Thiago falou que já tá bom E aí Ela tá bem caramelizada Aí agora a gente vai colocar 200 Aí ele vai zerar Aí você vai pôr o macarrão ali Até ficar menos 200 Certo Menos 200? É Tá bom Aqui tem que ficar É por isso que eu não faço comida Calma Tá certo? Tá menos 100 Tem que faltar Tá menos 200 Ó o medo Liga na temperatura 10 Eita Isso Agora você coloca água fervendo Até cobrir o macarrão Assim tá bom Assim tá bom Não cobriu nada E agora vai mexendo A gente vai adicionando Conforme for diminuindo Aqui provavelmente vai levar uns 10 minutos É que é pra um metro? Isso É uma metro Agora Já coloquei Ficou 10 minutos Aí agora eu vou colocar mais ou menos uns 100 gramas de queijo parmesão Vou deixar só um pouquinho pra gente jogar em cima E colocar um pedaço de manteiga Um naco Essa é a medida Gente, a Lili Ela deu uma gorfada em mim agora Fala aí, Tiago O leite do dia todo Tadinha Aí eu troquei o body dela Assim que a gente terminar de jantar Eu vou dar um banhão nela Topíssimo banhão da noite Né, Lili? Eu posso também dar um banho Vou pensar Não vou pensar no seu caso Ele parece bem Fremiz É muito, hein Essa receita aqui pra duas pessoas É Dá pra pelo menos três A gente vai Bom, agora tem que pôr o suco de um limão E o naco de manteiga Já desliguei Tiago ficou na dúvida No suco de um limão Vocês gostam de limão nas coisas? Tipo, botar um limãozinho no porquinho Num peixinho Numa costelinha Tiago não é muito fã No corpinho você não gosta? Não, não põe limão no corpinho Não põe limão no corpinho A volta dele Do massa Massarico Bora experimentar essa Morou? Diferente Parece o risoto Cara de risoto O macarrão chama risone Eu acho que tem algum E daí? Algum motivo Início de um sonho Deu tudo errado A gente não gostou não Olha, gente Gente Não deu muito certo Não, a receita a gente fez certinha, né? Tudo certo Com base na receita lá na internet Que eu mostrei pra vocês Não deu muito certo no gosto A gente não achou muito bom Mas o Tiago tem alguns pontos pra levantar Eu não sei se o problema É o limão Pra mim o problema é o limão Eu não concordo A Nicole não acha que o problema é o limão A Nicole acha que tem muita cebola Pra quantidade de macarrão Sim, ficou tipo bem molhado de cebola, sabe? E o que pegou foi a questão do... Ela se chocando, calma aí O ponto do... Teve também a questão do ponto do macarrão Quando eu joguei o limão Ele teve que ficar um tempinho a mais no fogo Porque ficou muito aguado Aí eu achei que ficou meio lequinto Não deu muito certo, gente Mas testaremos novas receitas Ó, o macarrãozinho Eu acho que ele ficaria muito gostoso Tipo um macarrãozinho mesmo Bem cremoso com queijo Mas a cebola... A gente ainda vai usar Pra fazer outra receita Não gostei muito não É isso Dei um banhozão na Lili De princesa Pra rotina noturna dela Ela está de verde Lili Cheirosíssima Cabelo penteado Eu preciso tomar banho também Porque eu estou com essa maquiagem Faz tempo Cansada de fazer nada no domingo Cansada de fazer nada Dá pra cansar, entendeu? Gente, meu pulso está arregaçado Não dá Meu pulso está ganhando muito Deixa eu focar e tentar fazer a Lili dormir Já volto Dormir que é bom Tá difícil Já está aqui com o capai Ó, pra vocês entenderem Quando eu falei O que o Morpheus faz Que não me deixa dormir Não, olha ele É isso, entendeu? Ele fica assim Tipo no meio das minhas pernas Ou do lado E aí eu não tenho força Pra puxar Pra arrancar a cobertor dele É realmente pesado Ó o buchinho da Delígio Fia, olha esse seu bucho Olha isso Gente, nossa família é muito bonita Olha nossos dois gatinhos lindos Olha essa esposa maravilhosa Que eu tenho Olha só Não, tem essa bebê também Que é simpática Fala simpática É você Sucrilhas Ana Maria Compre um café Por favor Que o café acabou Qual que você quer? O Lungo O Lungo Dá um salve pro vlog Gente, do nada O Thiago no mercadinho E aí rapaziada O que você quer que eu compro, meu amor? O... A pipoca É mesmo? A mais pura É Tem... É... Granola aí? Dia beijo Fala Seguimos vlogando Acabei de acordar Na verdade Acordei faz um tempinho Mas eu estava enrolando na cama Vou trocar a Lili Estava ajeitando as coisas Enquanto ela estava Ela acordou E ela estava quietinha na cama Aí eu falei Vou fazer o que? Vou levantar e vou ajeitar as coisas Aí eu ajeitei Ela começou a reclamar Eu peguei ela Minha mãe chegou Minha mãe chega Às nove e meia Segunda e quarta-feira Normalmente E eu estou Bem zoada Gente Eu fiquei com dor Mas uma dor Uma dor Essa madrugada De manhã Assim Tipo Das seis horas da manhã Até a hora que eu levantei Eu acho que eu estou ficando Com a gastrite atacada Fazia tempo Que uma gastrite não atacava E... Não está fácil Outra dor Que eu já comecei sentindo Nesse segundo Do meu pulso De manhã Quando o Thiago levantou Para ir trabalhar Aí eu estava reclamando De dor Aí ele foi Pegou e me deu um remédio De tipo De torção Assim Só que não melhorou não E ó Não queria falar não Mas a receita de ontem Não ficou boa O Thiago fez tudo certinho Tinha tudo Para ser uma receita legal Eu acho que assim Olha Até me dá um Um ciricutico O meu Eu já comecei a achar um problema Na receita Por causa da quantidade De cebola Eu sou uma pessoa Que assim Não é que eu desgosto De cebola caramelizada Mas eu não gosto de muita Tem que ter bem pouquinho Assim pra mim Porque eu acho ela Muito adocicada Muito melequenta Então eu não sou fã Aí ficou tipo Muito, muito E passou um pouquinho O macarrão Então ele não ficou Aquele al dente Então ficou muito cremoso Mas um cremoso Que não estava legal Sabe? Eu acho que Pra mim Podia ter o limão Deveria ter deixado O macarrão mais al dente Não deveria ter O que que eu ia falar? Acho que era de cebola O que eu ia falar? Muita cebola Tá bom? Pra mim Se não tivesse cebola Fosse só aquele macarrão No estilo Risoto Com gorgonzola Ia ficar 10, 10 O meu look de hoje Que eu estou confiando Que a vida fitness vem Falta só botar um teninhos Depois eu vou botar Uma blusinha de frio Hoje tá friozinho Por um tempinho Bem mal menos Minha mãe tá fazendo almoço Já já o Thiago Vem aqui almoçar com a gente Minha mãe tava me ajudando Aqui de manhã Eu já corri pra entregar vídeo Entregar trabalho Editar coisa Agora são Meio dia 15 A Lili tava tirando um cochilo Que eu tava Calculando o cochilo dela aqui Ela tirou um cochilo De 45 minutos Agora ela acordou Eu vou dar Um peitito pra ela Bom dia Bom dia Tudo bem Se a gente não poderia Colocar nossa salada Direto Naquele maior Tipo aqui Minha mãe foi embora Agora Ela vai embora normalmente 2 horas 3 horas no máximo Pra não pegar trânsito A Lili tá tirando um cochilo Que eu espero que dure Um tempinho Estou cronometrando O Thiago pediu Pra eu descer Pra pegar as camisas dele Que ele manda lavar Daqui meia hora Então eu vou ter que descer Com a Lili pra isso E aí eu já vou deixar Ela já tá no carrinho Já vou descer no carrinho Tô pegando uma meiota Porque eu vou fazer Meu exercício Já já Então eu já vou separar Minha meia aqui Pra colocar o tênis Ficar prontinha Estou prontinha Minha mãe tinha colocado Roupa da Lili Pra lavar E agora eu vou estender Buscamos as camisas deles E pensa na pessoa Que abriu o berreiro Quando ela viu Que tava lá embaixo Que ela não tava aqui em casa Abriu o berreiro Mas sobrevivemos Ela tá quase dormindo Vou voltar ela aqui No carrinho Quando der O estado Pós-vida fit Ai gente Eu fiz Esse aqui Da queima Que eu tô fazendo bastante Cadê meu controle Olha a Lilo Gente Eu só deixo ela solta Do negocinho Quando eu tô bem perto Tá Porque tipo Antes Quando a gente comprou Ela nem se mexia Agora ela fica Com essas perninhas Balangando Ela começa a descer Mas eu já soltei ela ali Porque ela tava estressada Bom Esse daqui é o Missão Fitness 2.0 É tipo 8 minutinhos Esse daqui Eu já contei pra vocês Que é quando eu acho Que não vai dar tempo Agora vamos pegar Essa neném Que já já o papai dela Tá chegando Vamos tomar um banho Eu preciso tomar um banho Também que eu tô podre Normalmente quando minha mãe Vem eu tomo banho De dia Porque os banhos É só de noite Agora na minha vida Que eu consigo Mas aí eu vou E tomo banho Durante o dia Quando minha mãe tá aqui Antes da minha mãe ir embora Só que hoje eu tava editando Os vídeos pra entregar Aí eu não consegui Porque eu já peguei Tudo que eu tenho pra entregar De vídeo pelo menos Não é stories Nem Instagram Tô falando de coisa Do YouTube De publicidade Já entreguei tudo Estou suada Mostrei pra vocês Que eu coloquei As roupas pra estender Eu mostrei lá no Instagram Vocês veem qual que é o problema Da semana É que eu fico Entre postar o conteúdo No Instagram E mostrar aqui Eu esqueço de mostrar Nos dois lugares E eu também fico com medo De ficar repetitivo Mas ó Minha mãe tinha colocado Pra lavar todas as roupinhas dela Eu estendi Eu dei banho na Lili Aí dei mamar Aqui no quartinho dela Eu tô tentando fazer isso agora Depois de dar o banho noturno Eu venho E dou mamar Direto aqui no quartinho dela Normalmente ela acaba Cochilando um pouco Mas Quando eu coloquei No berço ela acordou Mas seguimos tentando Né Lili Fala Porque já já gente Eu vou tá dormindo No meu bercinho Bem bonitinha Fala né Fala gente Esse bercinho É todo meu Todo meu O quartinho dela De noite Fica bem aconchegante Fica tipo Meio vibes escurinho O negócio que eu comprei Da Shopee Que eu mostrei pra vocês No vídeo Eu esqueci de pedir Pro Thiago furar Pra colocar a toalha É exatamente pra isso Pra toalha não ficar assim Vou mostrar pra vocês As roupinhas que a minha amiga Comprou pra Lili E ela comprou na Shein E aí eu animei muito Pra comprar roupinhas Da Lili na Shein Tem esse conjuntinho Bem bonitinho A blusinha Shorts Aí esses Shortinhos Olha que fofura Essa bata Gente Ó Engraçado Eu não gosto de bata Saúde Eu não uso bata Mas agora A Lili de batinha Vai ficar muito fofa Aí tem esse outro Sortinhos aqui Bem bonitinho Este body Esquito so cute E agora Percam tudo comigo A Nicole Viciada em chinelinho De pelo Olha o chinelinho De pelo Da Lili Quando eu vi Isso daqui Eu falei Não Eu preciso fazer compras Pra Lili na Shein Gente Eu tô Caos né Mas eu não vou lavar Meu cabelo hoje Porque amanhã Eu quero gravar Um vídeo de cabelo Que eu vou ter que Prender ele Tipo Passar gel Essas coisas Eu não vou gastar Lavar meu cabelo agora Pra amanhã Eu ter que passar gel nele Entendeu E amanhã O meu projeto É produção de conteúdo A Lili tava bem Noazinha hoje E se ela continuar Amanhã Vai ser show Que aí eu vou conseguir Fazer essas produções Já que hoje Eu já fiz o que era Parte de edição E entrega de trabalho Aliás Eu tenho um Stories Public Pra gravar Mas é rapidinho Amanhã Eu pronta Arrumada Já vou e gravo Esse é o projeto Pra amanhã E aí Também quero Agora já voltando Pro assunto Que eu estava Saindo do assunto Que é o negócio Da Shein Quero comprar Mix novas Estou precisando De umas coisinhas Novas de make Estou pensando Em te comprar Na SheGlem Pra trazer vídeo Pra vocês Já né Mês que vem Tem baile dos advogados Quem acompanha Aqui no canal Já sabe Que eu tenho Pro rolê De baile dos advogados Que a gente já foi Algumas vezes E é a oportunidade De eu me arrumar Pra ir pra um baile Então Tudo pra mim E aí A ideia é a gente Nos dois No de São Paulo E aqui no de Guarulhos No de Guarulhos Porque a gente Sempre foi no de Guarulhos O pai do Thiago Já foi presidente Da UAB Aqui de Guarulhos E agora o Thiago É um advogado De Guarulhos E no de São Paulo Porque agora o pai do Thiago É tesoureiro Da UAB São Paulo O meu sogro Então a gente Vai nos dois É a ideia Ir nos dois A gente vai fazer Aquela programaçãozinha Pra ficar umas Três, quatro horas Longe da Lili Aí vai deixar Ela com tudo pronto Vamos ver Com quem ela vai ficar Provavelmente Ela vai ficar Com a minha sogra Porque a madras Do Thiago Vai pro baile Com a gente E porque É aqui Tirando de São Paulo Que eu não sei Que a gente vai ver Mas o de Guarulhos Ela tem que ficar Com a minha sogra Porque a gente Vai estar aqui Já é em Guarulhos A gente já vai estar Perto de casa Talvez ela até fique Com a bebê aqui em casa Igual ela fez da outra vez Que foi super prático Então eu já estou Escolhendo meu vestido Vou gravar Se arrume comigo Pra vocês Vou gravar Pro rolê aqui no canal E se arrume comigo Lá no TikTok A gente tem que Dividir os conteúdinhos Então eu vou escolher Qual que vocês querem Que eu traga aqui pro canal O primeiro ou o segundo Vai ser um fim de semana Um no outro Um fim de semana outro Entendeu? Tava na missão Estava na missão Thiago tem que fazer Uma missão aqui Porque tava vazando água Mas agora Tá tudo solucionado O pai de família Chegou e botou ordem Aí vou instalar A torneira Thiago tava no meio Do processo aqui De colocar a torneira E teve que Nasso de maqui Pra pegar sei lá o que Mas ó Que a torneira bonita é Só falta funcionar A mãe banhou O pai está aqui Fez comida Fez comida A Liloca Eu liberei As pernocas dela Que eu achei Que ela tava irritada Com ela Ela tava me olhando Seríssima Com os olhos Bem arregalhados Falei que eu achei Que tava apertando ela Aquela meia calça Ó o ranguinho Da noite Que o Thiago fez Esse daqui Parece um franguinho Mas na verdade É um peixinho Empanado Aí o arroz Doze grãos E a nossa saladinha A minha caiu Uma aqui Meia noite Eu aqui na função Fiz um ajuste Do vídeo Do rios Que eu vou postar Pra marca É uma marca De fora Eu ia falar gringa Mas é tipo Uma marca Chinesa Japonesa Sei Porque Eles estão falando Eles sempre respondem De madrugada Tipo Agora vai dar Meia noite Aí eles estão Trabalhando Entendeu E aí Quando eu mando Pra autorizar De dia Eles só respondem De noite Então eu aproveitei Que eu recebi O e-mail Na hora Da alteração Que eles pediram Eles pediram Pra eu tirar Uns cortes Do clipe Acho que é porque Eles querem Que diminua O tamanho do rios Aí eu já fiz As edições E já vou enviar Pra autorizar Com essas edições Feitas Pra ver se eles Já autorizam Já Durante essa noite Entendeu Bom dia Tava na missão Tipo Eu fiquei Uma hora Pra conseguir fazer A Lili Tirar o cochilo Lá no quartinho Dela Que eu falei Hoje ela vai tirar O cochilo Aqui no quartinho Vamos ver se eu consigo Fazer todos Serem lá Não sei se eu vou conseguir Mas o primeiro Vai ser lá Ela tá aqui Bem bonitinha Eu acho muito fofo Ver ela no Bercinho dela Acho que ela parece Sempre muito confortável Porque né O quartinho Foi feito pra ela Então Eu vou correr Meus queridos Porque o que Que eu quero fazer Eu vou correr Porque hoje Eu quero produzir Conteúdo Eu quero agora A primeira coisa É arrumar Ali a cozinha Rapidinho Aí eu acho Que eu vou Tomar um chá Deixa eu ver Que hora são Onze horas Aí o Thiago Provavelmente vai vir No meio dia e meia Pra almoçar Já tirei a marmitinha Do congelador Pra ele vir almoçar Comigo E aí Vamos ver o que eu vou fazer Vocês vão ver E aí Música A Lili acordou em 10 minutos, gente, que eu coloquei ela lá. Aí eu corri aqui pra arrumar a cozinha. Gente, olha como ficou linda essa torneira, sério. Se ela não quebrar igual as outras quebraram, vai ser melhor coisa. Deixei aqui umas coisas secando, abafa. Deixa eu pegar a Lili que ela tá bravinha. A outra, a que a gente tava lá na cozinha, a gente colocou aqui pra fora. Porque aqui tava sem. Porque a que tava aqui, que era dessa mesma marca, exatamente essa, tinha quebrado. Vem assim quem não quer dormir fora do colinho. Vem, meu amor. A manhinha dela, gente. Hoje eu e o Lili estamos sendo inúteis para o nosso país. Né, Lili louca, cara de pau? Gente, a cara desse neném. As carinhas dela faz. Bom, é isso, entendeu? Música Se alguém souber que tipo de espinho tá tendo hoje nas coisas aqui dessa casa. Gente, eu pego ela na hora, ela dorme. Na hora que eu boto ela no lugar, ela acorda. São sete horas da noite, eu estou assim. Eu mandei mensagem, Thiago vai demorar um pouquinho pra chegar hoje, porque ele tá fazendo uma petição. E eu mandei mensagem pra ele falando, Thiago, eu não quero ser inútil para o meu país hoje. Então, por favor, quando você chegar, eu vou gravar pelo menos um Reels pro meu Instagram. Porque não dá pra mim. Eu tava abrindo a porta ali que eu tinha prendido o Morpheus, tadinho. Uma hora eu vou comprar veneno pros gatos, outra hora eu prendo o Morpheus. Olha, difícil. Thiago chegou e eu tô como me arrumando pra gravar, gente, não dá. Se eu não conseguir gravar um negócio hoje, eu vou ficar muito agoniada, porque eu queria muito. Eu tava programando desde ontem, sabe, produzir o conteúdo pra mim. Não é conteúdo de trabalho, conteúdo meu que eu tô afim de gravar. Então eu vou. Thiago fez comidinha, eu gravei. Eu gravei três rios. Olha o dedo sofrendo pra fazer três rios, eu estou emocionada. E eu gravei um deles com a mão suja de boca, deixando. Olha essa jantinha, franguinho. Isso é frango, né? Tulipa e aboba. Aboba. Comemos, agora eu vou arrumar aqui, enquanto a Liloca está de banhão, entendeu? Fala, se o papai não pôr a roupa da jacaroa, ele não tá feliz. Ó, mas tá cabendo ainda. Pula brecha essa roupa. Tá, mas tudo bem, ela não vai... Ó, o jacarém. Lili de banho tomado, tô dando mamazinho pra ela aqui agora. Vamos ver se ela já dorme. São dez horas agora. Eu terminei de arrumar ali a cozinha, coloquei as louças pra lavar. Aí amanhã a Andréia chega cedo pra passar roupa. Eu até deixei já, tipo, as roupas aqui. E, gente, tô feliz que eu consegui gravar. Amanhã eu vou editar pra postar, já amanhã cedo. E amanhã eu solto vídeo também no canal. Então amanhã cedo eu também tenho isso pra editar. Mas, o que que eu ia falar pra vocês? Ah, eu não fiz meu exercício hoje, né? Vocês viram aí. Falhei na minha vida fitness. Achei que eu tava ouvindo umas gritaria ali, tipo, no corredor. Então, minha vida fitness. Não consegui concluir. Eu poderia agora pegar, botar a Lili ali rapidinho e fazer rapidinho aqui. Mas pra falar a real, não vai rolar hoje. Melhor eu aceitar isso. Eu tô focando em fazer o exercício em casa três vezes por semana. Então, quando eu não consigo na semana, eu passo pro fim de semana. E aí, a minha ideia era dois outros dias fazer um cardiozinho na esteira do condomínio. Esse cardio tá mais difícil, porque aí eu tenho que sair de casa. Que foda, amor. É isso, o vlog é finalizado pra vocês, gente. Esta rotina de paz está muito doida. Mas a gente vai se ajeitando, a gente vai dando um jeitinho. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis. Domingo a gente tentou, tentou, tentou sair e não rolou. Tava tudo conspirando pra dar errado, sabe? Mas sábado a gente deu uma passeadinha, bateu perna. E na semana teve um dia mais tranquilo, já teve outro dia mais complicado. E assim a gente vai. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar esta nova fase. E que vocês continuem acompanhando. Morfãozinho tá falando comigo? Ah, não, é a Delirion. Oi, Deli. Então é isso, beijo. Um super beijo. Eu espero que vocês tenham curtido o que eu juntei um pouco da semana com um pouco do fim de semana. Pra dar também pra ver a diferença aí da rotina. Quero trazer mais vídeos assim, em vlog, né? Lógico, pra vocês, do jeito que vocês gostam. Um beijão. Até o próximo vídeo.